E aí galera, já é fim do ar, 11h20 da manhã, domingo, dia 11, manhã é dia das crianças, dia do Nossa Senhora é dia parecida, estamos seguindo aí pra João Pessoa, olha o visual aí, ó, só canavial aí, ó, tamo entre Natal e João Pessoa, viu? Recife e Marcial, ó, vai ter mais canavial desse aí, ó, só coisa bonita de se ver, ó. Aí, acho que dá gosto de andar por aqui. Nunca mais na minha vida eu ando pela 116, vou ter que entrar, mas lá em Félix de Santana, lá em Aracaju, né? Aracaju, aí tem Lagoinhas, aí você, Lagoinhas, Bahia. O visual aí, galera, ó, cinematográfico, né? Pista boa. Parece até que é o Uberlândia, rapaz, nas Minas Gerais, esse trecho aqui, ó. E faz a, é, Recife, Naceió, Aracaju, aí depois de Aracaju entra em Alagoinhas, Bahia, né? Lagoinhas pra feira é 70 quilômetros. Tô indo sem pressa, vou até o lá, sai dia. Vou até o lá, é dia 13 de outubro, se chegar mais tarde eu pago lá, se não tiver mais vago também eu pago e acabou. Se não adianta é pressa, né? Pressa não dá certo. Tive tanta pressa ontem, tive que voltar pra casa porque não deu certo a viagem. Só rodei em 45 quilômetros. É isso aí, depois a gente volta aí. Velocidade, considerando.